Aqui está uma coisa para refletir. O que vai acontecer com o seu corpo se você começar a comer aveia todos os dias? Bem, se você começar a comer como um cavalo, você pode não ficar parecido com um cavalo, mas pode começar a cheirar como um. Não, isso não é verdade. Dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. Isso todo mundo já sabe, né? Mas tanto médicos quanto nutricionistas não deixaram de recomendar que a gente coma aveia no café da manhã. Isso acontece porque eles sabem que aveia de boa qualidade, aquelas que são ecologicamente corretas e livres de impurezas, melhoram sua aparência por dentro e por fora. A gente vai falar sobre isso, e se você ficar por aí até o fim do vídeo, vamos dar a você algumas ideias incríveis para transformar sua velha e básica aveia em um banquete delicioso. A aveia é ideal para tratar inflamações como eczema, dermatite e erupções cutâneas. Ela também deixa a pele saudável de um modo geral. A aveia tem propriedades especiais graças à grande variedade de vitaminas e minerais que ela contém. O zinco ajuda a purificar a pele e a remover toxinas e outras substâncias prejudiciais. Ele também fecha os poros abertos e tem um efeito rejuvenescedor. O ferro é um dos elementos mais importantes para a nutrição e retenção de umidade nas células da pele. O manganês reduz o inchaço e a inflamação. Ele também estimula a rápida cicatrização da pele, quando ela tem machucados, hematomas, queimaduras e outros ferimentos pequenos. O magnésio estimula a circulação do sangue e provoca uma visível renovação das células da pele. Número 2. Seus músculos vão receber proteínas imprescindíveis. Se você sair por aí perguntando o que o seu corpo precisa para ganhar músculos, a maioria das pessoas provavelmente vai responder que ele precisa de proteína. Mas nem todo mundo sabe que, enquanto a proteína é extremamente importante, seu corpo também exige carboidratos e gorduras. E você encontra os dois na aveia. Os carboidratos lhe dão energia, e é exatamente isso que você precisa para ter um bom treino. Uma porção de mais ou menos meia xícara de aveia dá ao seu corpo 15% da quantidade diária recomendada de proteína. Não se esqueça da vitamina E, antioxidantes e da glutamina, que ajudam as fibras dos músculos a regenerar mais rápido. Número 3. Você vai ter um monte de antioxidantes. A aveia é rica em antioxidantes, que ajudam a aliviar a coceira, a inflamação e a pressão alta. Os antioxidantes são importantes, pois eles contêm beta-glucana, que diminui o açúcar no sangue e aumenta a produção de óxido nítrico. Esse gás melhora a circulação, pois dilata os vasos sanguíneos. E não é só isso. A beta-glucana reduz os níveis de colesterol, promove o crescimento de bactérias boas no sistema digestivo, e aumenta a sensação de saciedade depois das refeições. Todos esses efeitos são potencializados com a presença da vitamina C. Não é por acaso que muitos menus de café da manhã geralmente combinam suco de laranja com aveia. Número 4. Você vai ficar cheio de energia. Como a gente já mencionou, a aveia é cheia de carboidratos que fornecem a energia de que o seu corpo precisa. É recomendado ingerir a aveia um pouco mais seca, já que você se sente saciado por mais tempo, eliminando a necessidade de comer mais coisas. A aveia também é repleta de outros nutrientes essenciais. Em apenas meia xícara, você tem 191% da ingestão dietética recomendada de manganês, 41% da IDR de fósforo, 34% da IDR de magnésio, 24% da IDR de cobre, 20% da IDR de zinco e ferro, 11% da IDR de ácido fólico, 39% da IDR de vitamina B, 10% da IDR de vitamina B5, e quantidades menores de outros nutrientes importantes. Número 5. Você vai perder peso. Os carboidratos complexos encontrados na aveia ajudam a conter o apetite e a manter níveis normais de açúcar no sangue. Todos esses nutrientes que a gente acabou de falar não só aceleram o metabolismo, mas também previnem o acúmulo de gordura e toxinas no corpo. E lembra da beta-glucana que mencionamos antes? Então, ela impede que você coma demais, pois ajuda você a se sentir saciado por mais tempo. Ela também promove a liberação de um hormônio de saciedade, que geralmente é produzido no seu intestino quando você come. E o que isso significa? Que você vai perder peso rapidinho. Isso mesmo. Número 6. Seu colesterol vai diminuir. O ácido linoleico e a fibra solúvel da aveia ajudam a diminuir o nível de triglicerídeos e do colesterol ruim no sangue. Esse colesterol ruim causa a inflamação das artérias, danos nos tecidos e um risco elevado de ter um derrame ou ataque cardíaco. A agora famosa beta-glucana da aveia ajuda a reduzir o colesterol no corpo. E isso, junto com os outros nutrientes, limpa a gordura das paredes arteriais e protege seu corpo de desenvolver doenças mais sérias, como a aterosclerose. Número 7. Você vai ter um baixo risco de desenvolver doenças cardíacas. A aveia é rica em gorduras saudáveis e ajuda as células do coração e do sistema circulatório. Graças aos antioxidantes presentes na aveia, a probabilidade de danificar as paredes dos vasos sanguíneos por radicais livres é bastante reduzida. Número 8. Você vai se livrar dos problemas digestivos. Os especialistas recomendam ingerir pelo menos de 25 a 38 gramas de fibras dietéticas todos os dias, já que elas são ótimas para a digestão. E só uma pequena porção de aveia já contém um quinto da quantidade recomendada de fibra. Isso vai ser muito útil para quem sofre de síndrome do intestino irritável, movimento irregular do intestino ou constipação. Em um estudo envolvendo 30 pessoas idosas que tinham problemas intestinais, os participantes foram convidados a comer, durante 3 meses, sobremesas ou sopas que continham farelo de aveia. Ao fim do experimento, o bem-estar dos participantes melhorou 10 vezes mais. E mais! 59% de todas as pessoas conseguiram parar de usar laxantes. E agora, como prometido, vamos compartilhar com você diversas receitas que vão lhe ajudar a transformar seu café da manhã sem graça em coisas muito mais gostosas. Torta de maçã com aveia para acelerar seu metabolismo Você vai precisar de 1 xícara de aveia em flocos 2 xícaras de leite de amêndoa 2 colheres de chá de canela 2 colheres de chá de maple syrup É opcional, mas quem não gostaria de colocar? 1 maçã grande Descascada e cortada em pedaços grandes E 1 xícara de compota de maçã De preferência sem açúcar Junte o leite à aveia, o maple syrup e a canela em uma panela Aqueça em fogo baixo, mexendo de vez em quando até o leite secar Depois, adicione a compota de maçã Assim que o líquido secar, depois de uns 15 minutos Despeje a mistura em uma tigela E se delicie com este café da manhã cremoso e docinho Biscoitos de aveia e uva passa Para fazer 15 biscoitos, você vai precisar de 3 quartos de xícara de farinha 1 colher de chá de sal 1 colher de chá de bicarbonato de sódio 2 colheres de sopa de manteiga 1 ovo 1 xícara de açúcar mascavo 1 colher de chá de canela 1 xícara de compota de maçã 1 xícara de uvas passas E 2 xícaras de aveia de cozimento rápido Misture a farinha, o bicarbonato, o sal e a canela em uma tigela Em outra tigela, bata o açúcar com a manteiga E depois adicione o ovo Acrescente a compota de maçã e 1 terço de xícara de água Agora você pode adicionar a mistura de farinha Coloque todas as uvas passas e a aveia Misture tudo e leve à geladeira por no mínimo 20 minutos Pré-aqueça o forno a 180 graus E enquanto ele está aquecendo, use uma colher de pegar sorvete Para colocar bolinhas da massa do biscoito em uma forma Mas não belisque, estou de olho em você Espere até que elas se espalhem um pouquinho e leve para assar Asse os biscoitos por mais ou menos 15 minutos até que eles fiquem corados Você vai ficar louco por essas delícias Aveia com banana e manteiga de amêndoa Você vai precisar de 1 xícara de aveia em flocos 2 xícaras de leite de amêndoa 2 colheres de sopa de manteiga de amêndoa 2 colheres de chá de mel, é opcional mas altamente recomendável E uma banana cortada em fatias fininhas Misture a aveia com o leite em uma panela E aqueça em fogo baixo até o leite secar Depois acrescente a manteiga de amêndoa em metade das fatias de banana Mexa bem até o resto do líquido secar Quando a aveia ficar mais ou menos seca, coloque em uma tigela Regue com o mel e decore com o restante das bananas fatiadas E bom apetite! Você tem o costume de comer aveia? Sim? Como você a prepara? Compartilhe suas receitas com a gente nos comentários aí embaixo E envie este vídeo para todos os seus amigos Pois a aveia faz bem para todo mundo Não se esqueça de curtir o vídeo enquanto está por aqui Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Não perca mais tempo Tem um monte de vídeos super legais no lado incrível da vida Até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma